Senibra, investindo na vida. É isso aí, agora o caminho para o mata-mata agora, as quatro finais, e agradeço todo mundo pelo apoio, pela torcida, e espero aí que a gente saia com a vitória agora, no próximo domingo, se Deus quiser, dar esse título aí para a torcida aí, que eles merecem. E agradeço muito o Silvio pela oportunidade, junto com o meu companheiro Carlos, que me indicou, pelo Silvio, pela confiança, é isso aí, e se Deus quiser, próximo jogo e balançar mais a rede para brigar pela artilaria. Certinho, Fih, muito obrigado pela entrevista, tudo de bom, boa sorte para você e para a equipe nos próximos jogos do Campeonato Municipal de Periquita. É isso aí, bola para frente, seguir a próxima, até o domingo, se Deus quiser vai dar certo e trazer esse título pela torcida aí. Certinho, muito obrigado, está aí o Campeonato Municipal de Periquita, o Canal Periquita Esporte e Notícias, levando até você todos os detalhes do campeonato mais badalado, isso mesmo, o campeonato de futebol amador mais badalado de Minas Gerais. O site e o Canal Periquita Esporte e Notícias, levando até você tudo de bom desse super campeonato. Cola com a gente, eu sou o Elesson Oliveira, esse é o Canal Periquita Esporte e Notícias, se inscreve aí, vem fazer parte da nossa comunidade, já somos mais de 50 mil membros e tem vaga para você. Senibra, investindo na vida.